Hã? Eu tô com fome, acho que eu vou pedir comida. Bart, Jazzinho, o que vocês querem comer? Eu quero me alimentar da dor e da tristeza da humanidade. Eu gostaria de um hambúrguer de capim com calda de caramelo, por favor. Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost. Hoje vocês vão ver um dos melhores vídeos de Build-Battle da história com talvez um dos desafios mais difíceis que eu já joguei no Build-Battle. Há muito tempo, muita gente vem me pedindo Jazz, faz um desafio onde você só pode utilizar cabeças customizadas. Sim, aquelas cabecinhas, sabe, que tem do Minecraft? Aí tem uma customização no Hypixel que tem umas cabeças coloridas, tem umas cabeças que é de animal e tudo mais. Pois é, galera, eu só posso fazer a construção com aquelas cabeças. Mano, que desafio épico que foi estranho! Os temas foram Árvore de Natal e Guarda-Chuva. Assiste até o final que o resultado vai surpreender vocês. Ah, que da hora! Vai lá, pessoal! Lembrando, se vocês quiserem mais Build-Battle aqui no canal, deixe seu like e sugere desafios aí embaixo, beleza? Vamos lá, galera. Vocês têm que assistir até o final, que foi muito épico. O tema é Árvore de Natal. Se a gente se esforçar aqui, dá pra fazer algo legal, galera. Nossa, vai ser muito difícil, mas vambora, vai, que se dane. Vamos tentar o nosso melhor aqui, pessoal. Vamos começar pegando uma cabeça customizada. Vou pegar aqui tons de marrom, certo? Preto. Vou pegar uns tons de verde aqui também. Acho que vou pegar esses tons aqui, ó. Esses dois aqui. Esses três, na verdade, né? E vou tirar esse daqui, ó. Não quero você, não. Quero só esses três tons, tá? Mano, vamos lá, galera. Torçam por mim, porque o bagulho vai ser difícil. Não, pera. Beleza, aqui é o tronco da nossa árvore, da nossa árvore de Natal. Xablau. Não pode ser muito grande, não, porque a gente vai precisar de bastante espaço, tá? Cabeças customizadas apenas, pessoal. Vai dar certo? Eu não faço a menor ideia. Aqui é a base. Vamos lá, pessoal. Vamos brincando aqui com a nossa árvorezinha. O prêmio é isso, mano. Você não pode deixar torto. Beleza. De verdade, galera, deixa seu like, mano. Eu preciso muito do seu like pra saber se vocês estão curtindo o nosso querido Build Battle, ok? A volta dele. Vocês querem que eu continue trazendo? Deixa eu ver. Mano, é muito... Tem que ser muito meticuloso, porque tem que ficar simétrico. Não é fácil, galera. Não é fácil. Beleza. Tá com formato, tá com formato. Eu só não sei se vai chegar lá na frente, né? Pera aí aqui. Ok. Beleza. Tô tentando fazer exatamente igual. Beleza. Nossa, pra que eu não vou conseguir colocar estrela. Só se eu deixar assim, ó. Tá, ó. Ficou no formato, mano. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Aí agora eu vou passar aqui primeiramente. Nossa, mano. Essa tonalidade. Agora que vem a parte difícil, galera. Que é pintar. Pintar com cabeça customizada é muito difícil. Até porque, como vocês podem ver, tem um certo delay. Tá ligado? Mas, mano. Só de eu estar conseguindo fazer isso aqui, mano. Eu tô me sentindo o rei. Bagulho difícil. Galera, esse... Eu sempre ganho no Build Battle. De verdade. Tipo assim. Não no sentido que eu tô sempre ganhando. Mas eu sempre trouxe pra vocês vídeos onde eu ganho. Porque eu acho que a graça é que vocês gostam de ver eu ganhando. Mas esse aqui eu não tenho garantia se eu vou dar conta. Então eu espero que vocês mesmo assim curtam. Apesar de talvez eu não ganhe. Porque... Mano do céu. É muito difícil. Beleza. Aí eu vou pintar aqui agora de verde mais clarinho. Tamo com o tempo bom, galera. Tamo com o tempo bom. Mas vocês podem ver que pelo menos, apesar de eu talvez não ganhar. Eu tô dando o meu melhor, tá ligado? Beleza. 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 Tá. Vamos pegar aqui agora o amarelo. Amarelo. Para podermos fazer a estrela. A estrela, galera. A estrela. Eu vou pegar esse e esse tom. Tá. Problema. É que não tem espaço aqui pra fazer a estrela não, mano. Sei lá. Botar uns trens assim. Isso aqui não é uma estrela que eu tô fazendo, né? Claramente não é uma estrela. Mas que se dane. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora o que a gente vai fazer? Tira isso aqui. As bolinhas agora, tá? Vamos lá. Para as bolinhas, galera. Vamos pegar vermelho. Vamos pegar rosa, azul. Esse tom de azul também. Vamos pegar esse vermelho. Ah, já peguei vermelho, né? Vamos pegar esse tom de verde. Pra que tá acabando o tempo? Corre, corre, corre. Corre, meu filho. Beleza. Não é fácil, galera. Não é fácil. Não é fácil. Beleza. Põe aqui também. Deixa eu ver. Posicionamento. Tá da hora. Tomara que a galera entenda que isso aqui é um desafio. Vai, 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 vai. Amarelo, amarelo, amarelo. Beleza. 30 segundos, galera. 30 segundos. Bota outro amarelo aqui. Meu Deus do céu. É muito difícil. Não, não, não. Não quebra não, filho. Não tem tempo pra quebrar chão. Mano. Mano do céu. É isso aí, galera. Terminou. Eu queria colocar umas cabeças customizadas. Branca pra parecer que é neve. Queria, mas não vai dar tempo. Então. Mano. Ficou até da hora, mano. Na moral. Na moral, galera. Olha isso aqui. Botei até uma print screen, mano. Ficou. Ficou mal bem feito pro tempo que eu tive, velho. Por mais que eu não ganhe. Vai. Vitória minha. Mérito meu de ter me matado pra fazer isso aqui. It was hard. Ó, tá me cheirando muita pixel art de Google. Mas eu não vou jogar, não. Não terminou. Tava ficando da hora, mas não terminou. Vou dar um ok. Ok. Ah, não. Nossa, não. Começou bem, tá ligado? Eu achei que isso aqui tá da hora. Mas se ele... Ele tinha subido muito mais, cara. Provavelmente ele gastou todo o tempo no começo. Mano. Isso aqui é a árvore padrão do Minecraft, mano. Foi mal. Ele plantou uma árvore padrão. Não, vou botar um ok. Vai. Vai que o cara fez a mão mesmo. Ok, também não tá. Não tá nada. Uou! Que merece um good, um epic. Isso aqui eu dou púlpico prazer, né? Tomara que pelo menos eu não peca pra esse cara. Vamos lá. Ok, né, galera? Vamos, gente. Me dá uma árvore bacana aí pro dar good, mano. Tudo horrível. Olha lá, velho. A galera tá com o Legendary, com o good na mão. Tô ferrado, mano. What? Isso aqui tá terrivelmente poluído. Olha essa estrela. Tipo assim, de longe, olhando rápido, parece que é uma boa construção, mas... Não. Nossa, isso aqui ainda fez besteira. Esse aqui eu dou um super púlpico prazer. Que construiu mal e ainda fez besteira. Dá um good nesse? Acho que eu vou dar um good em comparação aos outros. Não dá pra falar que eu não dou good. Acho que eu tô dando um ok pra geral. Nossa. Para, mano. Meu Deus do céu. Mas o que? Eu acho que tipo se o cara foi num projeto gigantesco. Ah, good. Provavelmente esse aqui vai ganhar, cara. Esse aqui vai ganhar. Tá com cheiro de que vai ganhar. Eu dei good. Dei good com prazer. Ah, belo bolo de Natal. Vou dar um ok pelo trabalho que o cara teve. Vamos ver este. Tá simpático. Tá simpático. Eu não gostei dessa mistura de bloco com o Stone Head, não. Mano, não sei se um gato... Ah, impossível ganhar, mano. A minha árvore ficou linda. E eu perdi. Eu não sei. Galera, eu não sei como é que eu vou fazer pra ganhar esse também. Eu não faço a menor ideia. O tema é guarda-chuva. Uma parada que dá pra fazer. Então, vamos lá, galera. Qual cor utilizar? Eu posso utilizar esse azul ou pegar um azul mais leve. Porque eu quero tentar fazer a chuva se der tempo. Não se tem a garantia nenhuma se vai dar. Mas vamos lá. Torçam por mim, galera. Porque... Ah, mano. Sabe o que parece? É que às vezes a galera mesmo não fazer uma parada da hora, a galera não valoriza. Porque assim, nossa, ficou estranho visivelmente. Mas vamos lá, né, velho. Não posso fazer nada. Se os caras não gostaram, os caras não gostaram. Porque realmente, fica meio estranho mesmo, visivelmente, falando. Você olha assim, nossa, mano, que bagulho estranho. Tá. Esse aqui, ó, é a nossa haste do nosso guarda-chuva. Que eu nem sei... É o lugar de segurar que eu quero dizer, né? Nem sei se eu tô falando certo. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui o tamanho. Tá ótimo. Tá até bonitinho. Beleza. Em teoria, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar tudo reto por enquanto. Fazer um guarda-chuva meio reto. Só que eu acho que não posso fazer tão grande assim, não. Beleza. Tem que ver se tá do mesmo tamanho, né, mano? Aí vem aqui. Beleza. A gente tem que fazer uma circunferência agora. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. De circunferência eu entendo. É desse tipo de circunferência. 3, pam, 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 pam. Ok. Tá errado. Tá errado. Porque isso aqui era pra tá ímpar. Então, é porque aqui tá errado, ó. Mano, não quebra o chão, pelo amor de Deus. Eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra consertar isso aqui não, meu amigo. Beleza. Tá. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, mudando a haste. Do nosso guarda-chuva. Se tudo der certo, esse aqui vai ser mais de boa de fazer. Tá ligado? Beleza. Beleza. Aqui a gente pode botar um pinozinho assim. Beleza. Tá aí, ó. Não, 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 não. Não ficou estranho. Ficou completamente estranho. Deixa retinho mesmo. Porque tem um pininho em cima, né? Mas não ficou legal. Tá? Não ficou legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer vermelho e branco. O nosso guarda-chuva. Eu vou fazer colorido pra chamar atenção e falar. Galera, votem em Plox. Beleza. Beleza. Aí a gente vem. Põe meio assim. Põe meio assim. Mano, eu sou um artista. Olha o que eu tô conseguindo fazer. Com essa porcaria de cabeça customizada. Não é fácil, não, mano. Tem delay botar o bloco. Tem delay botar o bloco, mano. Tô fazendo magia aqui. Vocês me perdoam a modéstia. Mano, na moral, velho. Na moral. Olha o que eu tô fazendo, meu parceiro. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Me deem muitos Legendary. Eu mereço. Eu mereço. Que tá dando trabalho. Não, porque eu necessariamente tô mandando bem, velho. Mas é difícil demais, mano. Mano, olha isso. Olha até a disposição que eu fiz do bagulho, mano. Olha isso, meu amigo. Ah, não. Eu quero meu like. Eu tô frustrado, galera. Porque eu tenho quase certeza que eu não vou ganhar, tá ligado? E... É isso aí. Chora. Chora. Aqui são as chuvas, tá, galera? Tomara que eu não esteja estragando o meu trabalho. Esse aqui é os pingos de chuva, galera. Não põe errado! Você tá horrível? Pode ser que eu esteja estragando a minha construção. Pode ser. Tem grandes chances, inclusive. Se fosse pixel art, ia ficar lindo o meu guarda-chuva. Tô no sério. Se eu tivesse feito com carpete, como eu sempre faço as pixel art. Mas eu vi que muita gente tava me pedindo esse desafio da cabeça customizada, tá ligado? Muita gente mesmo. Então, vambora. Aí, deu pra fazer uma chuva da hora, ó. Deu pra preencher bem, sem ficar poluído demais. Bom, galera. Na moral, velho. Olha isso aqui. Vai falar que tá ruim. Não tá. Mas, visivelmente, não é tão bonito mesmo, não. Tá ligado? Porque é um monte de cabeça customizada. Ai, ai, ai. Se vocês quiserem que eu traga mais esse desafio, deixem nos comentários e saraiva o like. Mano, eu tô com muito medo. Vamos ver, velho. Ah, mano, olha aí. Mano, eu vou dar um poop nisso aqui. Aí, velho. Eu tenho chance de perder isso aqui, tá ligado? Eu tenho chance de perder isso aqui. Ok? Ok, ó, poop, mano. Merece um poopinho, né, velho? Pupinho, mano. Na moral. Tá muito bom, não. Cadê o seu guarda-chuva? Eu vou dar um ok pelos bonecos. Porque ele parece que tá de capa de chuva. Mas não tem guarda-chuva. Então, ele merece, na verdade, um poop. Olha o meu aí, mano. Heads Challenge. Escreve rápido. Challenge. Não deu tempo. Ninguém vai... Nossa, aí, o cara mandou bem, mano. Ficou legal, ficou legal. Vamos guardar a chuva. Poderia ser maior? Poderia. Mas com a passação aos outros ficou melhor mesmo. Tá legal. Bom também. Ai, quanta galera! Sou eu. Alguém me reconheceu com o Pedro DBR, que da hora. Salve pra você. Eu sou o Pablo. Ok. Esse boneco ficou tão legal, não. Não, tem inscritos aqui. Eles podiam me dar nota boa. Só pra eu fazer eles serem meus inscritos e eu ganhar. Tá ligado? Brincadeira! Não, isso aqui é poop. Tô sim. Vou dar ok, ok. Ok que é meu inscrito! Droga, não deu tempo. Ó, isso aqui é uma legal, velho. Um salve aí pro Ninja00025. ArthurCL 2009. Tamo junto, rapaziada. Isso aqui não ficou bom, não, mano. Não gostei mesmo, não. Muito bom. Nossa! Olha aí, mano. Mano, sério. Se tivesse completado aqui, eu dava um épico. Não, não sabe não. Não merece épico, não. Não merece, mas... Eu vou me dar mal, né, galera? Ou eu sou o Pablo? Tamo junto, Arthur. Eu tentei dar ok no seu, velho. Não consegui a tempo. Não! Valeu, inscritos! What? What o que, irmão? Eu fiz uma obra de arte? Ele falou... O quê? O Jazz ganhou comecinha. Sei que aconteceu. Eu... Mano! Eu me matei por fazer isso aí. Isso me respeita. Eu ganhei. Eu ganhei! Como é que eu ganhei, velho? É pra me causar os inscritos, mano. Não, sério. Foi os inscritos, cara. Nunca que eu ia ganhar isso se não fosse os inscritos. Mas, galerão, vou deixar claro. Na moral, não. Deixa eu sair desse trem aqui. Deixa eu sair, ó. Barra livre. Na moral, velho. Vou pelo menos fazer um acordo aqui. A construção não ficou ruim. Ficou da hora. Considerando o desafio da cabeça customizada. Ficou da hora. Mas eu só ganhei porque os inscritos me ajudaram. Senão... Não ia rolar nunca. Galera, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Eu não acredito que eu consegui sentar. Valeu, galera. Valeu. Sério, todos vocês que deram nota boa aí. Muito obrigado. Galera, eu fico por aqui. Deixe seu like. Build Battle é incrível. Eu adoro fazer essa parada. Quer que rola algum desafio aqui no canal de Build Battle? Sugere aí. Tamo junto. Até a próxima. Valor depois. Tchau, pessoal. Eu sou o Vitorioso.